Durante as duas noites de desfiles, seis escolas de samba se apresentaram na Passarela da Marechal. Galo Tricolor, Sambão, Esquindô, Brasa Samba, Zirigidum e Mocidade Alegre. Durante a tarde de apuração dos votos, o clima foi tenso, devido aos carnavalescos estarem bastante ansiosos. Foram premiadas as três melhores escolas, R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 7 o segundo e R$ 4 mil para a terceira colocada. Depois de muita espera, com 171.1 votos, a Brasa Samba leva o terceiro lugar. Com 172.5, o Sambão ficou em segundo lugar. E com uma pequena margem de diferença, 173.7, a Zirigidum foi a escola campeã do carnaval 2016. Todos aqueles que são integrantes da Zirigidum estão convidados para ele comemorar esse título memorável, em que a escola se superou. Depois de quatro anos fora da avenida, volta e faz o Priscine, com muito brilhantismo, merecendo esse título. A gente viu que fez um grande desfile. E a escola realmente foi uma surpresa. Ela se superou. O Sambão, no domingo, fez um grande desfile. E a Baixa da Ego está de parabéns. O carnaval de R$ 8 mil está de parabéns. Uma expectativa que a minha escola não esperava. Você vê a revolta dos próprios integrantes da Brasa Samba. A gente fez um desfile belíssimo. Sei que todas as escolas merecem respeito. Todas as escolas fizeram um desfile muito bom. Mas tem quesito, gente, que é julgado, que tem que ser observado. Tem alegorias que foi esculhambada, que atrasou o desfile. A minha escola não teve uma alegoria quebrada. Não teve um atraso. Pelo contrário, a minha escola foi a única que desfilou prejudicada, sem o som da avenida nem nada. E, no entanto, a escola fez o papel dela. A escola é campeã! A escola é campeã!